Deixa eu começar o programa falando de mais um feminicídio, meu Deus do céu. O Brasil é o país do feminicídio. O Brasil e o Nordeste estão se mostrando mundialmente como a terra da mulher assassinada, né? Olha só, já teve uma senhorinha morta lá no Grande Disseu, assaltada, né? E eu pensei que ia começar o programa com essa matéria, mas olha só, gente, agora há pouco. Agora há pouco, mais uma mulher morta em Teresina. Vamos começar o programa falando de mais um feminicídio na capital do Piauí. Mataram a dona Maria Luíza da Silva Oliveira. Essa mulher foi... tem uma imagem delas aí? Olha aí, ó. Ela foi morta, Maria Luíza da Silva Oliveira foi morta com um tiro no rosto, dentro de uma kitnet no bairro Matinha, na zona norte de Teresina. Olha a movimentação da polícia, olha a informação chegando em primeiro momento aqui na TV Antena 10. Isso aconteceu agora há pouco. Nós vamos ao vivo falar com o Iago Araújo, nosso repórter. Ele está em cima do lance. Uma mulher assassinada dentro de uma kitnet, zona norte de Teresina. Vamos saber quais são esses detalhes, que coisa é essa que as mulheres estão sendo mortas no Brasil. E aqui no Piauí não é diferente. Muita, mas muita demonstração de intolerância contra a mulher. Deixa eu ver se eu falo com o Iago. Alô, Iago, você está comigo? Boa noite. Iago é o nosso repórter. Ele está no local, a gente está tentando já manter contato aí para explicar o que aconteceu. Coloca no começo aí. Já está comigo? Iago, boa noite. Ah, tudo bem, Iago. Zona norte de Teresina, Iago. Uma mulher foi encontrada morta em que circunstâncias? O que aconteceu? Boa noite. Oi, Arnaldo. Boa noite para você que está ligado no Cidade Alerta. Pois bem, Arnaldo. Nós estamos em frente a estas kitnets aqui, na rua João Cabral, no bairro Matinha. Aqui agora os familiares estão fechando aqui essa região porque terminou a perícia. E agora eles já estão com o local já entregue, já não é mais local de crime, agora eles já podem acessar, lavar, segundo as informações, muito sangue, pois aqui neste local foi morta uma mulher identificada como Maria Luísa, de apenas 19 anos de idade. Ela tinha aí um relacionamento amoroso com um homem identificado como Dilberto. O Dilberto, ele seria aí barbeiro, ele trabalharia na barbearia. Até já foi passado para a gente a foto dele, não sei se a nossa produção já teve como passar aí, mas é um rapaz também novo, assim como também esta vítima. Ela teria sido baleada com o disparo de arma de fogo na região da cabeça. Um dos vizinhos tentou socorrer ainda a Maria Luísa, encaminhando ela para o hospital aqui próximo, a hospital do Matador. Mas infelizmente, ao chegar lá, nem mesmo a equipe médica quis receber, pois ela já se encontrava em óbito. A perícia e também o DHPP, juntamente com a Polícia Militar, Rony, chegaram até o local a que eles realizaram o isolamento para que eles começassem a levantar informações em relação a este crime que vitimou a Maria Luísa. Aqui também as informações, Arnaldo, que ele, o Dilberto, teria fugido em uma moto. Várias equipes da inteligência da Polícia Militar e também da Polícia Civil já se encontram nas ruas para tentar localizar e prender em flagrante o Dilberto, ele que é o principal suspeito de ter matado a sua companhia de apenas 19 anos de idade aqui na rua João Cabral, no bairro Matinha. Os policiais aqui da Polícia Civil, da Delegacia de Homicídio, durante a perícia, o levantamento aqui dentro do quarto dessa kitnet, eles encontraram, Arnaldo, a munição deflagrada. Eles encontraram também aqui várias munições de um calibre de revólver 38, também encontraram a balança de precisão e alguns invólucros de uma substância análoga à maconha. Arnaldo, a gente vai tentar conversar bem aqui com o cidadão, ele que levou a vítima, a Maria Luísa, para o hospital. Ele tentou socorrer aqui, mas infelizmente não foi possível. O cidadão aqui, agora. Levei para o plantador, eu e ela aqui, ó. Quando você chegou lá, encontrava-se? O médico-consultador que ela já estava morta. Sua... É, ela tem quase dois meses que morava aí na kitnet. Vocês conhecem, ela trabalhava? Não, eu não sabia da vida dela, não. O rapaz tinha ouvido eles brigarem, algum tipo? Ah, ele disse, parece que eles brigavam, né? Não tenho muita certeza, não. É isso aí, Arnaldo. O vizinho aqui, que não socorreu a Maria Luísa, mas infelizmente, como ele falou, já chegou lá, ela já estava em óbito, os médicos lá mesmo nem quiseram receber. Lá eles acionaram o IML, que fez a remoção do corpo e, posteriormente, as equipes delas deslocaram aqui para o bairro Matinha, onde eles começaram a realizar todos os procedimentos de perícia e tentar chegar até o Dilberto, aí, que é o principal suspeito de ter tirado a vida da Maria Luísa, dezenove anos de idade, aqui no bairro Matinha, na rua João Cabral. Volto com você, Arnaldo. Tá bom, Iago. Boa noite. Deixa as imagens aí, porque você vê que essa mulher construiu um relacionamento com um rapaz que é barbeiro e morava aí há dois meses. Segundo o senhorzinho aí, ela tinha uma vida muito reservada, muito restrita, mas parece que eles tinham um desentendimento. E essa imagem, essa ideia, esse imaginário popular, coletivo, de que a mulher é menor, de que a mulher é submissa, de que a mulher tem que se ajoelhar diante da valentia do homem, do dinheiro que ele tem para bancar a casa, ela é ultrapassada. Ela é ultrapassada. Muitas mulheres, é bom que se diga isso, muitas mulheres, às vezes, se submetem a humilhações, a violência, porque dependem, às vezes, do marido, não querem ferir a família, não querem desmanchar a construção que tem com os filhos, né? A escola, a convivência social, mas o grande problema é esse. Há ainda essa ideologia da posse, né? Isso aí é o cara? Aí a foto do rapaz que matou a moça é, Iago? Tá me colocando a moto aí, aliás, a foto? Isso mesmo. Pronto, fala comigo. Arnaldo, nós conseguimos juntamente, junto às nossas fontes, a foto de Gilberto nas redes sociais dele. Arnaldo, um policial chegou para nós aqui, ele não quis se identificar, mas chegou informando para a nossa equipe que o Gilberto, ele já teria passagens pela polícia e, segundo as informações, ele estaria até mesmo relacionado a uma facção criminosa que atua aqui em Teresina. Então, um sujeito aí já de alta periculosidade, ele já tinha sido preso e agora os policiais já estão em campo, pois ele já tem informações até mesmo de onde o Gilberto já estaria se escondendo. E a questão, em horas, muito provavelmente, a gente possa até mesmo voltar aqui da nossa cidade eletro informando a prisão desse elemento. Nós conversamos com o delegado Robert Lavô, que contou detalhes dessa situação, Arnaldo. Por lá, lá realmente a gente confirmou, o hospital não chegou nem a admitir a pessoa porque estava sem vida. Fizemos a primeira entrevista com a pessoa do carro particular que tinha feito o socorro e de lá verificamos que a ocorrência tinha se dado nesse local, uma kitnet aqui no bairro Matinha, nas proximidades aqui da Roma. Foi feito também um trabalho pericial aqui na casa, no kitnet onde morava a vítima e recolhemos alguns vestígios que a gente acredita ser de suma importância para o esclarecimento desse fato. Foi encontrado aqui na casa munições, balanças de precisão e drogas também, né? Isso é legal. É uma substância análoga à droga, no caso, né? Foi encontrado um balanço de precisão, um projeto de arma de fogo, que a gente acredita relacionado ao fato, e alguns troxinhas de uma substância que a gente vai submeter à perícia para identificar se trata de droga. O principal suspeito já está identificado no caso, né? A gente acredita que sim, né? Porque, contra o que ela morava com um companheiro, ele não se fez presente no local e a primeira viatura... Na rua, ele fez diligência aqui e já não encontrou minutos depois da oportunidade. É isso mesmo, Arnaldo. Os policiais conseguiram achar aqui no local uma cápsula deflagrada. Muito provavelmente esta munição que foi utilizada aí, que transfixou a região auricular, o olho da vítima, que acabou aí que ela perdesse muita massa encefálica e acabasse falecendo. Como eu já falei, o Beto é o principal suspeito, a companheira, até mesmo... Em que ele fugiu, que ele saiu aqui do local, em uma motocicleta. A polícia se encontra em campo para tentar realizar a prisão em flagrante, este homem que tirou a vida da sua companheira de apenas 19 anos de idade, aqui no bairro Matinhas, Zona Norte de Teresinha. Obrigado. Obrigado.